E voltamos com mais Warhammer 4K Battlesector. Vamos lá, galera. O mercado de sal. Eu já estou ouvindo o seu Voxcast com o Capitão Martano. Algum dos meus próprios hábitos são difíceis. Senhor, desculpe-me. Indomítas se torne um pouco para nos cairar este network, como é o Blood Angels' Logistasium. O Crescente é comprido de milhões de pessoas. O seu continuo preso puts a única strain no Baal e os seus habitantes. O Librarian Dreadnought updates our bearings through this factorum. I will continue to keep an eye on this brother Quindar. He speaks in half-truths at best, yet our progress is entirely dependent on his ability to scry the synaptic nodes. There is something sinister these Blood Angels keep from me. They choose their words carefully whenever I am in earshot. If they did not have the Great Angel as their sire, I... I would have difficult questions to consider. Rapaz, os Blood Angels não confiam na irmã. A gente vai ganhar o Librarian. Vambora. 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 Eu sou o sword sanguíneo. O nosso grupo está bem mais forte então eu acho que a gente consegue dar conta de muita coisa agora, né? Eu vou dar uma porrada aqui E uma porrada no outro Que aí eu não preciso gastar muitos tiros Vem pra cá, adepta Eu vou usar elas pra elas farmarem um XPzinho, né? Vamos lá Beleza, morreu Hum, a gente tem uma nova arma com o Predador Baal, né? Gostaria de testá-la Será que é essa arma aqui? Vamos ver Eu acho que não é não Não é essa arma não Vamos ver aqui Acho que é essa daqui Não, não é não Qual arma que seria? A arma nova do Predador Baal Que a gente pesquisou no episódio passado, né? 51% de chance de acerto Vamos vir aqui Cercar esses inimigos aqui Granada vai causar 20, 28 Será que essa granada aqui vale a pena? Ou um tirão vale a pena? Tirão acho que é melhor, né? Vamos lá Boa, matou um Ufa, mete tiro Não tem que ter veneno aqui enchendo o saco, não Cada bicho escroto, mano Nós somos as Sisters of Battle Será que as Sisters of Battle conseguem matar esses caras aqui? Vamos ver Morreu Bom Sobrou Esse daqui Tomara que ele não enche o nosso saco Eu poderia pular aqui, mas eu tô com medo de morrer se eu pular aqui Eu vou vim cá pra frente Pra cá Tá, mas tá amarelão, não tá? Essa parada aqui da mira Não sei se vocês estão reparando isso enquanto vocês estão assistindo Vamos vir aqui pra frente Fazer um Overwatch maneirinho Ufa Beleza, penetração de armadura Vou mirar nesse aqui, mano Guerreiro Guerreiro é muito forte Não dá pra deixar vivo, não Essa missão parece que vai ser bem fácil A gente vai só Descobrir quais são os inimigos que Estão nessa região aqui E vai acabar com eles Vou buffar esse Speedster aqui Metralha Metralha Quem entra aqui Hum, acho que eu vou vim pra esse lado aqui, mano Pra cá Será que vai ter bicho pra esse lado aqui? Eu acho que não, né? Ah, tem Venenoso aqui E tem os do Jenny aqui É complicado, né? Doido Vou mirar aqui Se esse bicho vir pra cá Eu consigo O suporte aqui Vou vim aqui Com essa mulher também Pra dar buff Pra esses caras aqui Hum, pistolinha Não vai acertar Vamos passar Vamos ver Fumacinha Pra se proteger Do veneninho Toma Caralho Não morreu não Ficou na merda Vai bater em mim Vai bater em mim Bicho Vou precisar dos Vou precisar dos milis aqui Do robôzão E do arcanjo aqui Se não Vou morrer aqui Vou morrer aqui Ih, vou apanhar Ah não Apanhei não Tô safe Eu não me lembrava Que tinha esses caras Aqui atrás Não tem problema Não Caralho 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 Ih, morreu Já era os guerreiros Não tem mais guerreiros Aqui pra encher o saco Caralho 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 Beleza, bugou Sempre que os tiranitos dão aquele charge Dá essa bugada, né? Tudo bem Aquele charge que a gente gosta Aquele bug que a gente gosta 82, 72 Vamos lá Carai Rapaz How much damage Como é legal assistir essa metralhadora Esbagaçando os carinhas Vamos lá Bufa Vamos lá Vou perder vida, mas tá tudo bem Não acredito nisso Tá vivo ainda Eu não acredito que tá vivo ainda Peraí, mano 25% Vamos lá com os Hellblasters Não é possível, cara Agora vai Boa, morreu Sem apanhar, hein, galera Conseguimos sem apanhar Vamos vir aqui Esse aqui Esse aqui não adianta, né Não tem como acertar esse cara aqui Ele não vai Ele não vai perder vida Não adianta Quem testa minha convicção Minha fé é forte Oitenta e... Oitenta e... Hum... Novinho aqui Vamos lá Arcanjos Eu adoro esses arcanjos, cara É muito legal Beleza, resetou Não vai resetar Ah, não acredito nisso Eu não acredito nisso Pessoal, faltando um tirinho Porrada Nossa Ele gritou Cara, ele deu um crit Que matou Ele deu um critão Que matou dois aqui, cara Vamos ficar aqui Se esse bichinho Se esses bichinhos Vierem por aqui Eles vão tomar bala Tem um grandão ali, hein Beleza, serra aqui Vamos lá Pra cá parece que não tem mais nada Pra cá tem os bichos crotos aqui Acho que eu vou só botar um Overwatch aqui Ou eles vão vir por aqui Acho que eles vão vir por aqui Vou até ajudar aqui Com o robozão Pra não dar merda Simbora Ah, sobrou Sobrou essas Sisters of Battle Bem aqui atrás Deixa eu dar um debuff Nesse cara aqui Não dá Tem que só atirar Quando ele chegar perto Eu dou um debuff nele Aí ele vai tomar Bônus de crítico De todo mundo E penetração de armadura Vamos lá Essa missão Tá mais fácil Que a outra A outra Era um caos Completo Não entrou na área Do robô, não Ah, tá de sacanagem Vai matar elas O robô não vai bater em ninguém Eles não bateram também na gente não O bicho Nossa Vai morrer aqui o chefão O bicho aqui Ah, o tiraní de cowboy Piu, piu, piu Eita Veio mais Opa Caramba Eu vou tomar dano No próximo turno Beleza Eu vou curar Esse carrinho aqui O que foi? O foco tem que ser os grandões Porque quanto mais tiranide junto Não basta só o líder sináptico Bufar eles Por eles estarem juntos Eles ganham mais dano também, né? Caraca, mano Vamos lá Eu posso bufar qualquer um aqui Com mais precisão e perfuração de armadura Vamos lá Eu vou até apanhar agora, não vou? Provavelmente eu vou apanhar Beleza, mas foi de raspão Vou ter que matar esse bicho aqui Vamos lá Não dá pra deixar essa porra viva, não Aê Olha, lá atrás 100% aqui Vamos lá Ahn 90% Mata aqui Beleza Não dá pra andar Andamos o suficiente Eu vou flanquear com os carrinhos pra cá agora Pra gente poder ter uma otimização do DPS Os carrinhos aqui Você ficar pra cá pra ver Ó, tem bicho aqui, ó Eu sabia que ia vir bicho por ali, mano Eu vou usar os carrinhos pra finalizar o grandão no próximo turno aqui Porrada Nossa, matou Mata aqui Perfeito, cara Vamos vir por fora agora com o robô Descobrir Descobrir Será que eu consigo atacar? Eu acho que eu não consigo Eu consigo teleportar Mas vai gastar ponto, não vai? Vamos ver Eu tinha uma dúvida Se chegasse aqui do lado Eu ia conseguir atacar Acho que eu não ia conseguir O bloquinho não ia O bloquinho não ia deixar eu atacar por aqui Vamos ir pras costas aqui Vamos dar crítico nos bichos Mesmo com dano reduzido Eles vão apanhar Aí sim Morreu dois Esses aqui Vou tentar bater na gente Bate Nem precisa gastar nada Só bate Beleza Confirma Nós somos as irmãs da batalha Ah, morreu Pensei que o cara não ia morrer Lá dentro não dá pra acertar Dá pra colocar um Overwatch aqui Você vai ser feito Rapaz, eu vou encher de tiro Esses bichos Até voltar a minha passiva Pra eu poder pular Nossa senhora, cara Essa pistola é muito boa, cara Em mente, corpo e espírito Aqui morreu Aqui morreu Precisava nem de Overwatch, então Vamos atirar aqui Porra, tu errou o último tiro Que sacanagem Tu tinha um trabalho, irmão Você tinha um trabalho Esse aqui também Era só acertar o bicho Que já tava fraco Acertou o bicho Que tava com a vida alta É sacanagem Vamos lá Mato daqui Caralho Ignorância Vamos lá, minhas adeptas Ali atrás Eu acho que a gente acerta aqui Vamos ver aqui Eu tenho quase certeza Que a gente acerta Aquele bichinho ali Sozinho Vamos ver 50% Morreu Acho que é isso, né Só encerrar aqui Não tem mais nada Pra gente usar Ele veio exatamente Pra onde eu queria Exatamente pra onde eu queria Eu vou matar ele agora Aqui no melee Caramba Um exército Maluco Ok Ok, vamos lá Pera aí Debuff Diminuir a evasão Total Nas costas Tem que ser assim Se fudeu Vamos vir aqui na frente Olha só a quantidade de inimigo Cara Vamos ver 100% Será que dá pra matar ele Será que dá pra matar ele Será que consigo matar ele Será que vai faltar muito Morreu Ótimo Morreu grandão Agora eu vou vir Agora eu vou vir aqui Vou me curar aqui Com o robozinho Com o médico Com o Tecnomarine Anda pra cá Vamos vir pela lateral Ah, olha só o que temos ali Muita aí Muita a zona Muita a zona Muita a zona Muita a zona Eles nunca vão caminhar Na lua do Emperor Muita a luz Quem vier aqui vai morrer Muita a zona Se tornou um problema Os nossos amiguinhos Tiranides Né 60% Vamos mirar aqui no meio Essa fala é bem maneira, né Vamos buffar aqui Hum, metralha Beleza Beleza, aqui tá bom, né Metralha o outro aqui Ou buffa Acho que eu vou metralhar Mesmo a chance de acerto Sendo baixa Tiranada Ok Fizemos uma mini Uma mini limpa aqui Vamos vir pra cá Pra trás Eu não acho que a nossa Personagem tanca bonito aqui Acho que ela vai tomar Umas porradas na cara Vamos só passar aqui Entrar em Overwatch E não se arriscar muito Tem que ter mais um grandão aqui Rapaz Nossa, mirou no errado Hein, amigo Eles nos desafinam De fora Eu me senti melhor Você vai precisar de mais Que bat Tomara que não resete Cara, que sorte Beleza, suprimiu aqui Olha ele com medo agora Olha lá, olha lá Eu vou pegar o cantinho agora Tá fazendo o que aí, doido? Eu vou te pegar aí A maior bagunça é no meio, né? Nos lados tá tranquilo Nas laterais Nossa, tem mais bicho vindo A Terbigo Explains a number of cores We've seen It's had all this time To birth its own defense force The alien has converted Camrenda into a fortified Crest for the gene stealers This is More sophisticated than expected Its reach is large But it is not The foundation We have yet to unmask The weaver of this network Caramba Elimine o Tervigon Beleza Agora a gente tem que eliminar Aquele bicho ali Vamos lá Tanque na frente A câmera até deu uma bugada aqui, galera Isso meio que Sempre acontece Quando aparece um inimigo novo A câmera dá uma bugada Rapaz Metralhadora de novo aqui 90% Toma Beleza Torre pra cá Agora Nós somos as irmãs da batalha Vem pra trás agora Pra não morrer Tem pouco de resta no universo Que eu não vi Eu não sei se a gente Dá muito dano físico Nesse inimigo aqui Mas vamos tentar Tô com medo de Parar ali E me fuder Tomar aquele DPS Milagroso que os bichos têm Vamos lá Porradaria Nossa Nossa, morreu tudo praticamente Sobrou Sobrou só um Cacete Mano Vamos lá Vamos atirar aqui agora Caralho Mano Sobrou só um Meu amigo Vamos vir aqui Mata aqui Mata aqui Não resetou Tá de sacanagem comigo, né É só quando mata com a espada Eliminar Não Não, só não resetou Que estranho, cara Só não deu reset Acho que eu vou só finalizar esses dois aqui Tome Tome Pronto Vale a pena finalizar os inimigos Mesmo que eles sejam fraquinhos Vou bater nesses guerreiros aqui Eita, tomei Tome Morreu dois guerreirinhos Vamos matar aqui Rouba genes O dia de vocês estão contados Sobrou só dois Eu vou largar eles aqui E vou vir pra cá Não vou ficar aqui, não Eu não vou estar aqui Na real, eu vou matar aqui, cara Sessenta Oitenta e seis Morreu Eu ia ficar aqui parado Na frente deles Mas não vale a pena não Sinceramente Valeu mais a pena Vim pra cá Eu tô com medo desse bichão aqui, mano Eu tô com medo desse bichão aqui, mano Os outros inimigos A gente consegue dar uma limpa fácil no mapa aqui O problema é o chefão ali Se ele for o que eu tô pensando Se ele spawnar mais bichos A gente não pode pegar ele Numa posição muito ruim Vamos lá Vamos lá Adeus Guerreiros Caralho Caralho Sobrou um, cara Como é que sobra um, velho? Um Vamos lá, adeptas Ah, comentem aí no chat Quem vocês acham que ganha Uma briga As adeptas sororitas Ou os fãs da Anitta Eu acredito que as fãs da Anitta Por terem HIV Vão dar mais trabalho, né? Minha fé é forte Beleza Vamos passar o turno Eu defio a sua existência Sobrou só um grandão, um bichinho e um... Espada-lâmina Como é que é o nome desse bicho? Espinha-espalda Eu nunca vou lembrar o nome desse bicho Ih, ele se bufou de alguma maneira É Pouco dano Ele ganhou mais vitalidade por turno Talvez isso seja regen ou vida máxima Eu tô em dúvida Tá um debuff no chefão aqui Vamos lá Vamos fazer ele tomar crítico Irmão, vamos vir aqui pras costas Vamos lá Nossa, eu vou matar esse cara fácil, fácil Ele vai morrer muito rápido Não vai aguentar, não Vamos lá Metralhadora aqui no espinha-espalda Se eu não apanhar aqui Ei, área de controle Fudeu Nossa, matou um Beleza, eu vou dar nas costas dele Sanguíneos guarda Minha arma Vai morrer agora Morreu Boa Vamos jogar uma granada Explodir todo mundo Explodir geral aqui Acabou, galera Conseguimos Caraca, essa missão foi fácil Mais fácil do que a última Que teve Chegando Chegando pode não ser habitável por algum tempo, lieutenant. Eles vão persistir, sister. As pessoas do Sulto sempre fazem. Assim que eles tenham alguém para voltar, nós fizemos tudo que podemos para eles. Cacetada! Vamos embora! Conseguimos! Novas unidades disponíveis, vamos ver aqui. É um herói? Esse Librarian é um herói, mano? Vou comprar ele. Tá, o que eu tiro para colocar o Librarian? Acho que eu vou tirar... Ih, rapaz, o que eu tiro aqui? Para botar o Librarian? Agora eu estou na dúvida. Eu vou tirar uma dessas irmãs aqui. Pronto, 1800 certinho. Carai! Tem um Librarian aqui. É um herói, mano. Beleza. Vamos vir aqui agora nos talentos. O que eu estava upando? Eu estava upando o Hellblaster, né? Não, eu estava upando o Mecânico. Predador Baal. Eu não tenho Predador Baal ainda. Lançar Chamas Pesado. Speedster Tornado. Eu não tenho Lançar Chamas Pesado. Isso aqui eu já peguei. Isso aqui eu já peguei. Isso aqui de bufar os aliados mecânicos é interessante, mas eu não estou afim, não. Talvez a gente deva bufar os próprios tanques, né? Ou terminar de pegar os talentos aqui do próprio Carleon, para ele ficar mais poderoso. Acho que eu vou fazer isso, mano. Precisão, o Banner. Uma espada. E o Martelão não está liberado ainda, por algum motivo. Tudo bem, Carleon. Peguei os talentos que precisa aqui para ficar mais forte, mas o Martelão não está liberado. Aqui a gente já pegou quase tudo, né? Cinco de vida por modelo, infantaria primária. Caguei, mano. Vamos bufar os robôs aqui. Velocidade, movimento, evasão. Vida por modelo, acho que não, né? Pronto. Bufei o Librarian aqui. GG, galera. No próximo episódio a gente vai estar comendo a bunda dos bichos aqui. Fui. Fui.